Olá, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, povo lavado e remido, preparado e ungido, prontos para morar nos céus. Mais uma vez o Senhor está nos concedendo a honra e o privilégio de estar aqui na presença dEle, começando o dia na presença do Senhor e isso é magnífico e poderoso. Eu louvo a Deus por estar aqui, amados. É muito gratificante quando o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu costumo dizer aqui que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu segundo a Tua palavra para que nós pudéssemos fazer a Tua vontade. Que privilégio, que honra que o Senhor está nos dando. Como Ele é maravilhoso, como Ele é fiel, como Ele é o Deus da nossa salvação, Deus poderoso e maravilhoso. Bom dia para a Gislaine, bom dia para a minha esposa, que já estão conectados. E bom dia aqui para o pessoal aqui do TikTok, que também está chegando, entrando para participar da live. E vocês do TikTok aí, vai curtindo a live aí, vamos ajudar a pregar a palavra de Deus. Vamos bater aí pelo menos um K de curtida, Porque antes de ontem nós batemos mais de 4K. E ontem nós só batemos 200 e poucas curtidas, me parece. E para você que está aqui no Kawai também, seja bem-vindo em minha live. Esta humilde live que veio, que foi nascida do projeto do coração de Deus. Para abençoar as pessoas. Nós estamos aqui na intenção de estar buscando ao Senhor, começando o dia na presença do Senhor. E clamando para que Ele possa nos abençoar e dar um dia cheio de paz. E é isso que vai acontecer, porque o Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. Bom dia para Silmara Silva, ô glória, louvado seja o nome de Jesus. Bom dia para José Vilma, que está com uma foto diferente agora, o gatão junto. Ei, José Vilma, tu é uma graça, mulher. Essa menina é um amor de pessoa, é um anjo de Deus, que Deus colocou aqui para abençoar as nossas vidas. Bom dia para Ivanilde, que também está chegando para orar comigo. A Débora Rana, rapaz, que fazia tempo que eu não vi ela por aqui. Débora, você mora aqui no nosso coração e sabe disso, não é? Assim como nós amamos a mamãe, o papai, a gente também ama você, a sua irmã Franci, seu irmão Tiago. Vocês são famílias especiais para as nossas vidas. Bom dia para Lourdes Cardoso, o meu carinho para Lourdes Cardoso, que também já está conectado. Eu quero lembrar vocês que nós estamos transmitindo esta live aqui no Facebook, como de costume. Estamos transmitindo aqui no TikTok também, que começamos há pouco tempo. Nós não temos assim uma intimidade ainda com o TikTok, nem com o Quai, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos aprender aos poucos e Deus vai nos abençoando. Eu só sei que o TikTok tem uns abençoados aqui que curtem. Esses dias bateu 4k de curtida no TikTok. Isso é uma benção de Deus, um povo abençoado. E que Deus continue abençoando eles, essas pessoas que curtem a live aí, que estão ajudando a esse trabalho, para que ele possa levar a palavra de incentivo, de coragem, a palavra de esperança, de salvação para os corações necessitados. Meus amigos do TikTok, o meu carinho para vocês. Continue curtindo aí e vamos que vamos para abençoar a vida das pessoas. E você que está aqui no Quai, a gente é novato por aqui também. A gente não tem assim aquela intimidade ainda com o Quai, mas eu só sei de uma coisa. Deus está abençoando e vai continuar abençoando. Então deixa eu pedir para vocês que estão aí no Quai, olha, tec tec na telinha aí. E vamos bater o dedinho, acelera o dedinho aí na telinha para que suba aqui os prestígios da live. Eu não sei nem como que falar. Então vamos lá. E você que tiver aí o robô, se você tiver o bastão, se você tiver o luminoso aí, libere aí se tiver e vamos tec tec na telinha aí, hein? Vamos que vamos. Bora, bora, gente. Gente, vamos fazer a obra de Deus. Ó, empatou. Opa, o Quai já passou na frente do TikTok aqui. TikTok está com 107 curtidos, o Quai está com 117. Tec tec na telinha aí, gente do Quai. Vamos liberar o bastão aí quem tem. Vamos liberar o luminoso. Vai presenteando aí quem tem presente que possa oferecer. Vamos aí ajudando a obra de Deus. E para você aqui no TikTok, curte a live aí. Vamos acelerar o processo aí e abençoar a vida das pessoas. Para você aqui do Facebook, que sempre me ajudou. Sempre esteve do meu lado. Que Deus abençoe vocês. Maria Paula. Bom dia, minha linda. Que Deus te abençoe. Lourdes Cardoso. Bom dia, minha princesa. Ô, glória a Deus. O Sidney Sevilha. Oi, Sidney. Bom dia, meu irmão. Que a graça de Deus permaneça no teu coração. Coloque aí o copo com água, se você deseja. Se você tem fé, se você acredita nesse ato profético. E nós vamos orar, pedir para Deus consagrar e ungir. Para você tomar esse copo com água. Para Deus te restaurar. Para Deus te abençoar. Para você receber a graça de Deus. O meu carinho aí para... Eu já vi minha princesinha, Heloísa ali. Oi, Heloísa. Bom dia, minha princesa. Glória a Deus. Você pode colocar também a peça de roupa de alguém. Que não esteja aí no momento. E você quer que Deus abençoe essa pessoa. Então, coloque aí a peça de roupa dessa pessoa. Coloque aí também uma fotografia de alguém. Que você quer representar para Deus nessa madrugada. E essa pessoa não está aí. Então, você vai colocar a fotografia dessa pessoa. E Deus vai abençoar a vida dela. Coloque aí também os documentos. Quais são os documentos? Os documentos podem ser seus. Podem ser de um parente, de um filho, de um esposo, de uma esposa. Que está desempregada. Que tem causa na justiça. Que precisa resolver alguma situação. Então, você coloca aí a profissional, carteira de trabalho. Você coloca aí a RG, o CPF. Qualquer documento que você quiser. E nós vamos pedir a intervenção de Deus em teu favor. Então, você está convocado, se tiver fé, para fazer isso aí. Você pode colocar também a chave da sua casa. Para Deus abençoar a tua casa, proteger a tua casa. Você pode também colocar a chave da moto, do carro. Para Deus também proteger a tua vida. Proteger os teus bens materiais. Para Deus abençoar a tua vida. Te livrar de acidente. Eloísa, minha queridoca. Deus te abençoe. Cadê a minha neta, hein, rapaz? Ela vem aqui posar aqui. Ela é bem prestativa. Ela busca água para mim. Coloca aqui. Ela pega água para ela. Ela entra na live. Ela vem aqui dar instrução, se for necessário. É uma benção, mas eu não estou vendo ela aqui na live, não. Ô, Caroline, cadê você? E cadê a minha princesinha também, a Bianquinha, hein? Cadê a Bianca, que também eu não estou vendo por aqui. Glória a Deus. Tem o pessoal aqui do Quai presenteando, né? Eu não entendo muito desse negócio de presente aí. Não, mas estão mandando presente ali. Que Deus abençoe essas pessoas. Olha, tec-tec na telinha aí, gente. Não para, não. Vamos bater o dedinho na telinha mais rápido aí. Vamos acelerando. Vamos abençoando esta live para que ela possa atingir mais almas, mais pessoas. E você no TikTok aqui, curte a live aí. Continue curtindo aí. Vamos ver se nós batemos pelo menos um K aqui na live. Porque esses dias teve 4K e 600 e pouco. Já ontem caiu bastante. Ontem teve 280 e poucas. Hoje só tem 107. Vamos acelerar aí, queridos. Queridas, clique na telinha aí para Deus abençoar as nossas vidas. Deixa eu ler aqui no caderno os pedidos de oração que nós temos em mão. E se você quiser que nós oremos por você, aqui no Quai ou no TikTok, eu não sei como vocês vão fazer, não. Mas mande aí a mensagem aí que a gente vende. A gente vai colocar o nome da pessoa que você quiser aqui no caderno de oração. E toda madrugada a gente vai estar orando por ela. Olha, tem várias páginas aqui, já tudo cheia de pessoas que pediu oração. E nós estamos intercedendo em favor desse caderno. E as pessoas estão sendo abençoadas. Nós temos testemunho aqui de pessoas que foram libertas de câncer. Estava com determinação de câncer em garganta. E Deus curou. Hoje está livre, está curado. Pessoas aqui que o médico decretou morte cerebral também está viva, como a nossa irmã Crê. E quem foi curado do câncer foi o seu Ovaldo e outras pessoas, que eu não lembro o nome aqui agora. E foram, assim, coisas abençoadas que Deus está fazendo aqui. Pessoas que estavam com Covid, entubada, que estavam com 98% dos pulmões comprometidos. E Deus restaurou, Deus curou. E hoje está bem, graças a Deus, trabalhando. Então, tudo isso é para a honra e glória do nome santo de Jesus. E tudo isso está acontecendo através dessa live de oração. Através dos nossos pedidos. Então, você precisa crer. Você precisa acreditar. Então, vamos lá. Eu quero orar pela Cremilda, pelo Rafael, pelo Leonardo, pelo Valmir, pelo Natanael, pela Karen. Vamos orar para a Glória Menezes. Glória Menezes é minha cunhada lá da Bahia. Oi, Glória. Bom dia, minha princesa. Vamos orar para a Jocélia, para a mãe da nossa irmã Mel. Vamos orar para a Rebeca, uma criancinha. Vamos orar para a Maria, para a Mari Inês. Vamos orar para o Guilherme, para o Rodrigues, para a Creide, para o Gabriel, para o Júnior, para a Tânia, para a Marli, lá do NGA. A Marli é uma amiga minha. Ela estudou comigo. E é uma abençoada de Deus. E ela pede nossas orações. Vamos orar para a Silvana Jurca. É a mãe do nosso irmão Anderson Jurca. Vamos orar para o José Miri, para a família. Vamos orar para o Juarez, para a Doracy. Para o Jocelino, para a Edna, para a Lita, para a Janete, para o Felipe, para o Genildo, para o José Barbosa. Vamos orar para a Joélia, a nossa irmã lá da Bahia. O pastor de Olindo também, lá da Bahia. Maria Raimunda. Esse povo abençoado. Eu quero orar também para a Gisele Souza, para o Erivelto, para o Gabriel, para a Silvana Nunes, para o Gustavo, para a Taísia. Vamos orar para a Daiane, para a Kelly, para a Evelyn. Vamos orar para o Willian Evangelista, para a Josefa França. Vamos orar para a Caroline, para a Maria Lourdes, para a Angélica. Vamos orar para a Antoniela, para a Cassiel, para o Alain, para o Marcelo Malafaia, para a Amanda, para a Amanda Vano, para a Débora Regina, para o Nelson, para o Bertolo. Vamos orar para o doutor Eugênio. Vamos orar para o Felipe, para a França, para a Monique, para a Isabela e para a Janete. Eu quero orar também para o pastor Jaime, para a Mara. O Jaime, ele está aqui, não está entrando aqui na live, porque ele está em uma campanha de oração toda madrugada. Mas ele garantiu para mim que todos os dias ele assiste a live, quando amanhece o dia, quando ele termina a oração da madrugada lá. Jaime, um beijo no seu coração, um beijo no coração da Dada, da Mara. Eu quero orar para a Dália, para a Cláudia, para o praço do Bom Dia, meu capitão. Quero orar por você que está aí conectado na live, que Deus te abençoe, você que está aqui no Facebook, minhas irmãs, meus irmãos, minhas amigas, nossa família madrugada com Deus. Quero orar também aqui para você que está aqui no TikTok. Você esteja curtindo a live aí, ajudem a esta live ser divulgada para a glória e honra do santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Joélia está aqui no TikTok, rapaz. Ô, Joélia, curte a live aí. Joélia, não. É a Joélia, sim. Joélia, curte a live aí. Mete o dedinho aí, curte bastante a live aí. E para você aqui no Quai, estarei orando por você também. Tem uma Milena D aqui. Estou no aplicativo por causa de você. Para você que está aí no Quai, olha, tec, tec, tec aí, dedo na telinha aí. Vamos que vamos. Para você que tem bastão aí, que tem luminoso, é libera aí também. Vamos ajudar esta live a pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Nós vamos orar pela saúde da dona Neuzinha, a pedido do Sidney. Ô, Sidney, nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler uma palavra de Deus no Salmo, de número 18, capítulo 18, no versículo 3. Olha que palavra linda. Invoquei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre. Não, invoquei, não. Invocarei. Vou voltar. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Hã? Que palavra, né? Que palavra abençoada. Que palavra forte. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Só de você invocar o nome do Senhor. Só de você orar. Só de você buscar. Só de você mostrar que você é uma pessoa que tem fé, que busca a Deus, que ora, o inimigo já foge para bem longe de você. O inimigo já entra em disparada, ele bate em retirada, porque o inimigo, ele não gosta de quem ora. Ele não vai, ele não encosta em quem é de oração. porque a oração queima o inimigo. A oração é fogo. A oração é poder. A oração é proteção. A oração é santidade. A oração é comunhão com Deus. Só pode falar com Deus aqueles que têm comunhão com Ele. Se você não tem comunhão com Deus, é perigoso. O inimigo pode querer te atingir, te atacar. E é por isso que nós oramos. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse, orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de invocar o nome do Senhor. Nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós precisamos estar em santidade. Invocando o nome do Senhor. É tão simples. O que a Bíblia nos revela para nós sermos livres do inimigo. Ela invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. É só isso. Invocar o nome do Senhor. Orar. Consagrar a vida. Jejuar. E Deus vai te purificar. E você, sendo purificado, você se fortalece. Quando a pessoa é forte, quem é que vai querer lutar ou brigar com uma pessoa forte? Uma pessoa... Primeiro passo de uma briga é quando a pessoa viu o adversário dele. Só um que foi corajoso de enfrentar um gigante. Um camaradinha pequeno. Não sabia lutar. Chamado Davi. Mas ele não tinha medo, não. Foi para cima e venceu Golias. Mas por que ele venceu? Porque, segundo a palavra de Deus, Golias era um pecador. Golias era um encircociso. E Davi era forte no poder de Deus. Tanto que ele falou eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Foi e venceu. Por quê? Porque ele buscava o Senhor, porque ele invocava o nome do Senhor. E o inimigo não tem poder contra quem ora, quem busca, quem jejua, quem se consagra. Vou voltar aqui antes de orar e pedir aqui para o pessoal do TikTok curte a live aí, gente. Vai, mete o dedinho aí. Curte aí bastante aí mesmo a live. Vamos ver se a gente atinge pelo menos um K. Parou aqui no 107. Cadê o pessoal que curte a live? Vamos curtir aí. Vamos ajudar. Está parado, não está indo. E para você no Quai também, dedo na telinha, tec, tec, tec aí. Vamos acelerar aí. Vamos ajudar aí. Tem gente aqui que está aí dizendo força, vamos deixar mais espectadores saberem sobre sua sala de transmissão ao vivo. Obrigado aí para quem está no Quai dando essa força aí. vai, tec, tec na telinha aí. Vamos? Vamos acelerar aí. Glória a Deus. É, o Quai, vamos ajudando aí, gente. Está parado também ali no 339, ou 340. Está subindo. mas vamos atingir aí, pelo menos mil aí. 341. Vamos, vamos. Tec, tec na telinha aí, gente. Vamos, vamos, vamos. Glória a Deus. que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. Bom, o nosso objetivo aqui da live é orar por você, pela tua família. É pedir a Deus que esse dia seja um dia de paz, vitória e conquista para você, para todos nós. Então, vamos fazer isso agora em nome de Jesus, soberano e eterno Deus. Pai de graça, poder e de misericórdia. Eu creio na tua graça infinita, na tua bondade, no teu amor. Por isso eu estou aqui. Porque eu acredito que o Senhor é o único, exclusivo, verdadeiro. Não existe outro além de ti. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que nos abençoa, que tem um celeiro cheio de bênção para dar para aqueles que te invocam, que te busca, aqueles que oram, aqueles que clamam. E nós estamos aqui, Senhor, para serem abençoados. Nós estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor nos concede essa oportunidade. Nós não somos merecedores, nós somos pequenos, falhos, fracos, mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu creio na graça divina, no poder do teu amor. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor nos ama, nos amou tanto, de uma forma tão grande, que enviou o seu único filho para que nós pudéssemos ter o direito de salvação, entrar em comunhão contigo, falar contigo abertamente e ser abençoado. Muitíssimo obrigado, meu Deus. Que o teu nome seja exaltado, glorificado, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas. Que o Senhor esteja, meu Deus, manifestando o teu poder sobre nós. Que o Senhor manifesta a tua graça infinita. que o Senhor derrama o teu poder sobre nossas vidas nessa madrugada. Cura os enfermos que estão no nosso meio, Senhor. Libera as bênçãos, a cura. Libera os milagres. Que o Senhor estenda as tuas mãos santas, protetoras e abençoadoras nessa madrugada, porque nós estamos aqui confiantes da tua resposta, confiantes das tuas bênçãos, porque o Senhor é bom e a tua infinita graça e misericórdia dura para sempre. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua unção. Manifesta, Senhor, a tua graça infinita. E abençoa todos os que estão agora assistindo esta live. Que o Senhor estenda as tuas mãos de poder, mãos de graça e faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Que esse dia seja um dia de vitória, de conquista, um dia de bênção. Que esse dia seja um dia que o Senhor possa abrir as portas dos céus e nos abençoar, porque o Senhor é bom e a tua infinita misericórdia dura para sempre. Que esse dia que se iniciou, Senhor, seja um dia de bênção, de paz, de vitória, seja um dia de muita alegria para todos nós. Um dia que nós possamos dizer até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor tira a tristeza do coração das pessoas que estão tristes nesse momento. Que o Senhor libera a paz e a bênção, arranca do nosso meio a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor. Coloca a tua graça infinita, o teu amor, a tua bondade. Leva a tua luz onde houver trevas. Leva a tua alegria onde houver a tristeza. Leva a tua paz onde houver a discórdia. Leva o teu amor onde houver o ódio. leva, Senhor, a tua unção. Leva, Senhor, as tuas bênçãos. Que esta família seja abençoada nesse momento, esse casal seja abençoado nesse momento. Meu Deus, repreenda o inimigo que coloca a divisão nos casais, que coloca o ciúme, a intriga, a traição. que o Senhor expulsa esses inimigos agora. Expulsa todos os demônios que tentem impedir de sermos abençoados. Que eles caiam por terra e sejam derrotados. Em nome de Jesus, Pai eterno e bondoso, eu creio muito, Senhor, na tua graça divina, eu creio no teu poder, eu creio na tua justiça, eu creio, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso. Eu creio, Jesus, que esse dia vai ser um dia de paz para todos nós. Um dia de muitas bênçãos sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os netos, sobre os cunhados, sobre os irmãos, os primos, sobre os avós, que o Senhor esteja abençoando a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visita agora, meu Pai, o Antony, Gael, que está precisando, Senhor, de uma cura. O Senhor é o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus do impossível. Visita ele agora, em nome de Jesus. E abençoa também, Senhor, toda a família da sua tia, toda a família da sua avó, a Suzana Guerreiro, e toda a família. Que o Senhor abençoe a Jéssica Urrana com a família, a José Vilma com toda a família. Que o Senhor abençoe a Maria Paula, a Lourdes Cardoso com toda a família. A minha irmã Tereza, Senhor. Vai visitando Sidney, Savilha, Sevilha. Vai abençoando, Senhor, com toda a sua família. Abençoa, meu Deus. Estenda as tuas mãos sobre a Heloísa, sobre a mamãe, Ivanilde, sobre o papai, Marcos, sobre a Mariana. Abençoa a Gislaine, o Roberto, a Carolina e a neta que estão assistindo. Oh, Glória, que o Senhor abençoa, meu Deus. Estenda as tuas mãos de poder, de graça, de bênção sobre essas pessoas. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de nossas vidas. Eu creio que milagre está acontecendo. A Débora Rana, Jesus, abençoa ela. O Hernandes, que ele recupere o mais rápido possível, Senhor, para dar testemunho e da tua grandeza. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está abençoando. Eu te peço que o Senhor abençoe todos os irmãos que o nome está escrito no caderno de oração. Visita essas pessoas. Visita, meu Deus, para a glória e honra do teu nome. Abençoa a Joélia. Estenda as tuas mãos sobre ela. Ela está aqui no TikTok, que o Senhor abençoa a vida dela. abençoa também, Senhor, todos os irmãos que estão aqui, os amigos que estão aqui no TikTok assistindo a essa live e abençoa também quem está no Quai. Estenda as tuas mãos para abençoar essas pessoas, meu Deus. Que o Senhor dê em bênção essas pessoas que ajudam esta live a ser divulgada, pessoas do Quai aqui que está tecando na telinha, presenteando, que Deus abençoe todas essas pessoas, que elas recebam em troca a paz e a bênção. Que o Senhor abençoe as pessoas aqui do TikTok também, que estão curtindo. Que essas pessoas sejam abençoadas, recebam a graça de Deus e que todos sejam abençoados nessa madrugada. As pessoas aqui do Facebook, que o Senhor estenda as tuas mãos para todos é para a glória e honra do teu nome. E as bênçãos com certeza vai fruir sobre nossas vidas. E eu creio que o Senhor está no controle e há de nos abençoar. Abençoa as pessoas que foram citadas aqui, meu Deus, para que o Senhor visite essas pessoas, que o Senhor manifeste, meu Deus, a tua graça. Que o Senhor abençoe a dona Neuzinha nesse momento. Ela precisa da tua graça. Ela precisa de uma cura. Que o Senhor manifeste o teu poder. Que o Senhor visita, meu Deus, também a Tamires e o Tiago, meu Deus. Que essas pessoas possam, meu Deus, compreender a luz da tua palavra. Ver a verdadeira palavra, Senhor, e que elas possam ser abençoadas e abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos. Que o Senhor abençoe a todos para a glória e honra do teu nome. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, a Ti eu canto louvor. Que o Senhor abençoe, meu Pai, em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Unge esse copo com água, consagre essa peça de roupa, essa fotografia, seus documentos, as chaves. E nos abençoe nessa madrugada. Amém. Se eu não falei o seu nome, você vai me desculpar, vai me perdoar. Porque num celular já era difícil, imagina em quatro. Tem quatro celulares aqui na minha frente. Tem um pro TikTok, tem um pro Quai, tem um pro Face, tem um aqui na minha mão. é quatro. Mas, Deus vai nos dando a graça, a sabedoria, e nós vamos aí comandando a palavra de Deus. Vocês aí do Quai, olha, ainda dá tempo de tec-tec na telinha aí, Até eu encerrar a live. Já estou encerrando, mas dá tempo de você aumentar aí o tec-tec aí, liberar bastão, liberar luminoso aí, quem tem. Vamos, vamos ajudando aí a live a crescer. E pra você e do TikTok, pode curtir também aí, que seja bem-vindo. Pra você no Face, pode mandar os coraçãozinhos aí, os positivos. Pra quem não é inscrito no meu canal, se inscreva lá no YouTube. É Madrugada com Deus, Pastor Joaquim Pereira. Abre uma dessas lives aí, e se inscreva lá pra abençoar a vida de cada um. E pra vocês que estão me seguindo aí no Quai, no TikTok, eu ainda não sei muito bem aqui ainda não, mas eu estou aprendendo. Depois eu vou seguir vocês também, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou seguir vocês também de volta aí. Vocês que estiveram seguindo. E vocês que estão curtindo a live aí, Deus abençoe. Subiu! Glória a Deus, já está 200. Opa! Vamos curtindo aí que dá tempo. Esse povo é abençoado mesmo. Olha lá, já está 238. E lá no Quai, peque-peque na telinha, lá está 584. Que Deus abençoe essa galera, esse povo abençoado aí que vem pra ajudar, né? São um povo que a gente nem conhece, mas já ama, porque nós estamos formando aqui uma grande família. Um povo que tem o prazer de fazer a obra de Deus e de ajudar os seus semelhantes. Muito obrigado, gente. bom, você colocou teu copo com água? Vamos tomar a nossa água com fé agora? Acredite aí no poder de Deus, no poder da oração e você vai ser abençoado em nome de Deus, de Jesus. Amém? O pastor Jaime entrou aqui na live do Face. O pastor Jaime, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. O Jaime, eu estou transmitindo a live aqui no Face, no TikTok e no Quai. Está uma benção. É quatro celulares aqui na minha frente. Eu não dou conta de ver nenhum, mas agora é quatro. E Deus está abençoando. Que benção, né? Vamos tomar a nossa água com fé? Vamos acreditar aí no poder de Deus, no poder da oração? Tome a tua água. Gente, está um calor tão grande que a gente pega a água na geladeira é meia-noite que eu começo a live. Eu pego, faltando três, quatro minutos e põe no copo e trago pra cá. Água gelada. Agora, quando vai tomar água, a bicha parece que foi pegada na torneira. Misericórdia, gente. Glória a Deus. Jaime, um beijo aí no seu coração. Um beijo no coração de todas as irmãs, dos irmãos e das crianças que estão aqui no Face. Um beijo no coração também das pessoas aqui do TikTok que estão curtindo a live aqui. Já chegou nos quatrocentos e pouco. Pena que nós já estamos no final da live. Não vai dar pra bater um K. A menos que essas pessoas aceleram o processo aí agora. E um beijo também aqui no pessoal do Quai que meteu o dedo na telinha, o tec-tec na telinha aí que ajudou bastante, que está presenteando. Que Deus abençoe a todos. Pode ter certeza que eu vou retribuir tudo isso aí, esse carinho que vocês têm. É a pena que eu não sei ainda mexer direito com isso aqui, mas nós vamos chegar lá. E se vocês estiverem me seguindo no TikTok, no Quai, eu posso ter certeza que eu vou voltar a seguir vocês aí. Vou retribuir aí esse carinho de vocês, tá bom? Opa! O Quai já está quase mil, já seiscentos e sessenta e três. Pena que nós vamos encerrar a live, né? Mas eu deixo aqui o meu carinho para todos vocês. Olha o TikTok, quinhentos e setenta e nove. Eita! Seiscentos e nove. Ô, vai bater um K. Vamos lá, acelera que dá tempo para nós bater um K aí. Glória a Deus, já está seiscentos e... Opa! Setecentos e quatorze. Glória a Deus, que Deus abençoe. Passou do Quai já. Eita, Quai! Vamos, dedo na telinha aí. Pessoal, é muito importante a gente ver essas coisas aqui, não dá nem vontade de terminar a live, né? Mas eu sei que todos têm compromisso, querem trabalhar amanhã cedo. Eu também amanhã cedinho, amanhã não, hoje, né? Cedinho lá para as cinco, seis horas da manhã, já estou tentando também. Sabe o quê? Virar na cama de um lado para o outro. Eita, benção! Que Deus abençoe vocês. muito obrigado pela participação. Vocês do Face aí, que todos os dias estão aqui orando comigo, que Deus abençoe e retribua, tá? Vocês sabem que vocês moram aqui. Vocês no TikTok também, que a gente está começando agora. Já bateu um K lá. Opa! Um ponto um K. Eita povo abençoado, gente! Que povo maravilhoso! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a meia-noite que vem. Eu espero vocês. É muito gratificante ter aqui a presença de vocês. Confesso que eu estou com vontade de ficar aqui a noite inteira. Mas, infelizmente, a gente não pode, tá bom? Beijo no seu coração. Durma com Deus. Até a próxima meia-noite. E que Deus nos dê um dia de muita paz e alegria. Até lá! Tchau!